Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar ensinando vocês como ganhar 4 itens muito top de um jogo, galerinha, que está prometendo que vai lançar mais itens. Então, galerinha, você vai entrar nesse joguinho que eu coloquei o nome aqui, você vai espalmar aqui nesse mapa, galerinha, e eu achei muito fácil conseguir esses itens. Tá vendo esses itens que estão aqui, galerinha, expostos para o dia 8 do 6, para o dia 7 do 8 e para o dia 8 do 8? Esses itens aqui, galerinha, vão ser lançados todos agora, dia 6, dia 7 e dia 8, agora do mês de agosto. Então, galerinha, esse jogo promete e ainda temos mais um item grátis e alguns itens vão ser limitados, galerinha. Então, beleza, a gente chega aqui, conversou aqui com o jogador aqui no meio da quadra e tudo que a gente precisa fazer é esse minigame. E, galerinha, é muito fácil. O que você precisa é conseguir colocar a setinha verde junto com a outra setinha, clicar bem na hora que estiver passando em cima. No caso, se você joga de celular, galerinha, é só clicar na tela, não precisa clicar no quadradinho verde. Clicou na tela, conseguiu. Gente, se você conseguir 20 pontos, é os 20 que vai para lá. Se você conseguir 100 pontos, vai os 100 para lá. E você vai conseguindo. Então, beleza, tudo que a gente precisa fazer é conseguir 3 mil moedas. Porém, galerinha, quando você consegue 450, você já ganha a blusa. Aí você já desbloqueia a blusa. Só que o legal é que você não gasta as moedas, você continua a sequência. 950, quando você chegar em 950, você desbloqueia o emote, que é bem legal, galerinha. Quando você chegar em 1750, você desbloqueia esse pancho, que é essa blusa curta de lado, bem esquisita. Mas é um item, galerinha. E quando você fizer 3 mil, você desbloqueia a espada. Galerinha, é muito rápido e fácil. Vai acontecer um evento, galerinha. Vai ter algumas missões durante o evento. E quem conseguir completar as missões vai estar desbloqueando um novo item que ainda não está disponível, galerinha. Só vai estar disponível durante o evento. Vai ter um show que vai rolar aqui, galerinha. Provavelmente vai estar lá na nossa aba de evento. Então, galerinha, eu acredito que vocês consigam todos esses itens em aproximadamente 10 minutinhos. Ou seja, é bem rapidinho e você não vai fazer praticamente nada. Nem vai sair desse lugar aqui. Você só vai ficar aqui e vai somando. E é bem rápido, gente. Bem rápido mesmo. Quanto mais você acerta, mais rápido o cursor vai. Se você errar, ele fica lento e volta para o 1. Você está lá acertando direto uma sequência, você consegue 10, 11, 12, porque eu consegui. Então, você consegue uma sequência boa. Se por acaso você está lá 1, 2, 3, 4 e errar, aí você volta para o 1 e desacelera. Então, o ponto é exatamente o que você acerta. Então, gente, boa sorte. Os itens são muito lindos. Vale muito a pena. Eu amei a espada. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Havendo mais alguma novidade, eu volto para falar com vocês. Beleza? Um super beijo, galerinha. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti